Fala galera do turê, beleza? Oi galera, hoje nós vamos fazer um vídeo de Free Fire Pra aquecer, vamos jogar um clássico Só me reparem esse barulho de fio de galinha que tá assistindo Então galera, voltamos com mais um vídeo E dessa vez, mano, quero ganhar esse clássico, mesmo que seja clássico Oi! Então galera, vamos ganhar essa partida! Porque normalmente quando o pessoal joga assim no... Na atualização do Free Fire é só boot E eu também sou pouco boot Eu vouPalme Vai passar ontem Música 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 É a boca! É um carinho ali! Ele já nem existe! Já vai tomar o chão! A galera também não parece que a minha prima foi com a minha mãe. Ai cara não foto tem alguém aqui na foto, não tem não? Obrigado Ai, droga Não tira esse cara, vem Vem Matamos, galera Matamos Até que eu tô ficando bom no soco Porque soco eu sou ruim Até que eu tô ficando bom no soco Acho que é do cara que tava aqui, rapaziada Não subiu Ah não Um capacete Não, três Acho que ele tá ali em cima Deixa eu dar uma subidinha aqui E aí E aí E aí E aí Vamos 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 Ganhar Tem que ganhar Parece que eu Não, não acho que ninguém passou por aqui não Opa, acho que eu vi alguém ali Ai Ai, caramba, tá de carro Nossa, gente Que noob, o cara tá de carro Tô de a pele, você vai correndo Ai Pega isso aí Pega isso aí Eu tô pegando até aqui E aí E aí Onde esse cara foi agora? E aí 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 Eu vou matar ele, gente. E aí, galera, matamos esse vacilão. Ai, nossa, que noob. Mano, vamos dar um parabéns pra esse cara. Vai merecer. Então, parabéns aí, amigo. Também vai que ele dá um like. Dá outros parabéns, né? Vai que a gente não sabe o que é. Dá um like. Parabéns. Pró, chega. Aí, galera, tem 12 pessoas. Vamos ganhar. Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Ô, gente, fala mais baixo aí, por favor. Vamos lá, galera. Que meus filhos não estão assistindo. A bendita da galinha pintadinha. Olha o negocinho chato. Comi a cenoura e fiquei barriguinho. Nossa. Uma cenoura não dá nem pro gasto. Tem umas músicas de criancinha que não faz sentido. Opa, acho que eu vou dar uma coisa ali. Pode ser nada não. Nunca faltava. Ô, gente, não sei porquê, mas nunca faltou bala pra mim desde quando eu comecei a jogar Free Fire. Minha vez, nunca faltou. Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Esse jogo eu quero um jogo. Quero ganhar, quero ganhar, quero ganhar, quero ganhar, ganhar. Ai, nossa, nós estamos, nossa... Não, nossa, nossa, não dá nem de... Ai... Vai tá pegando, pão ali. Vou matar esse palhaço Pô, tá ali ó Ai gente, ele matou Ah, também de AK-47 Ah gente, então acho que eu vou encerrando esse vídeo por aqui Então galera, então... Vamos lá